Jessica Candy Por vezes as coisas acontecem de forma errada Ai, como pode termina a relação assim? Ai, não suporto Falei Dói mais que a morte Oh, neste sol A solidão só me congela E a sintonia dos nossos toques Falta, meu amor Meu coração tá doido Tu não estás aqui Eu sofro por não ter Meu coração tá doer, doer, doer Por tu não estás aqui Eu sofro por não te ter, te ter, te ter Meu baby Tu tem a me ver assim A implorar por ti Tenho saudade de nós todos Eu sei o que és feito pra mim E o nosso mundo desmoronou ainda mais A solidão só me congela E a sintonia dos nossos toques Falta meu amor Meu coração tá doer, doer, doer Por tu não estás aqui Eu sofro por não te ter, te ter, te ter My baby Meu coração tá doer, doer, doer Por tu não estás aqui Eu sofro por não te ter, te ter, te ter My baby Meu coração tá doer, doer, doer Por tu não estás aqui Eu sofro por não te ter, te ter, te ter E quando a chuva cai, me dá vontade de chorar Tira a dor que está no peito Meu coração tá doer, 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 do tu não estás aqui Eu sofro por não perder, perder, derla baby Meu coração tá doer, 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 do tu não estás aqui Eu sofro por não perder, ter, der, der, da prima baby Meu coração tá doer, 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 tu não estás aqui Eu sofro por não te ter, te ter, te ter, mas bem, bem Eu falhei, eu falhei, eu quero te bem aqui Obrigado